Olá, meu nome é Sérgio e sejam todos bem-vindos à disciplina de banco de dados geográfico do curso de auxiliar em geoprocessamento do Instituto Federal do Maranhão. Na hora de hoje vamos fazer uma breve introdução à arquitetura do sistema de formação geográfica. Então, essa aula está organizada da seguinte maneira, vou fazer uma introdução sobre o que seria o SIGS, apresentar brevemente essa arquitetura, mostrar a representação do espaço em níveis de abstração e falar um pouquinho sobre formatos de arquivo. Então, pessoal, essa aula é importante porque o nosso sistema de formação geográfica, que vocês vão ver a disciplina, vão ter a disciplina mais à frente, com mais detalhe, mas é para o sistema de formação geográfica que os bancos de dados geográficos existem. Então, é importante vocês terem esse contexto aqui. Então, vamos começar com o John Snow. Não é o John Snow do Game of Thrones. Esse John Snow tem uma história bastante interessante. Então, essa é a história de geoprocessamento que sempre utilizam como referência e porque é uma história realmente bastante interessante. Em Londres, nesse período de 1854, as pessoas estavam morrendo de alguma doença ainda desconhecida e a primeira percepção seria que essa deve ser uma doença que é transmitida pelo ar, como algumas outras. Porém, o John Snow tinha uma hipótese que não era o ar, que podia ser talvez a água. Então, o que ele fez? Ele pegou a planta da cidade de Londres, colocou nessa planta, nesse mapa, os pontos de ocorrência de mortes, de óbitos dessa doença. Então, eles foram lá, tinham lá os endereços das pessoas e foi marcando um pontinho em cada endereço. E aí, ele percebeu que essa doença não estava realmente ocorrendo de forma aleatória no espaço. Quando ele foi colocando os pontinhos, ele observou, por exemplo, que tinha um ponto, uma região aqui que estava tendo muito mais incidências dessa doença, que até então não tinha o nome ainda de cólera. E aí, eles perceberam que nesse ponto tinha um local que eles pegavam água, porque não tinha ainda um sistema de água para todas as casas. As pessoas saíam das suas casas e iam para a praça para pegar água. Então, eles descobriram que esse ponto aqui estava infestado com a doença. Então, eles isolaram esse ponto, daí eles descobriram que essa doença era transmitida pela água e eles puderam tomar ações públicas com relação a isso. Então, essa é uma história bastante interessante, onde se você não tivesse colocado, se ele não tivesse colocado essas duas informações de forma espacializada, ia levar muito mais tempo para reconhecer esse padrão. Então, essa aqui é uma lei bastante interessante, que tem a ver com essa questão da importância da gente analisar alguns fenômenos no espaço, que é a primeira lei da geografia de Tobler, que todas as coisas estão relacionadas com todas as outras, mas coisas próximas estão mais relacionadas do que coisas distantes. Então, essa é uma regra bastante interessante, principalmente para o fenômeno natural. Ela é bem direta, mas a gente pode ver em vários outros fenômenos que ele não ocorre de modo aleatório no espaço. Então, essa companhia espacial sempre tem um importante papel na avaliação de muitos desses fenômenos. Então, o que seria o SIG, né? Então, a Câmara 2005 define o SIG da seguinte maneira. É um tema aplicado para sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos. Então, uma definição bem simples. Aqui tem uma representação desse mesmo livro, sobre um SIG, né? Então, a gente tem aqui na base o banco de dados geográficos, que a gente está estudando agora. E você tem outros componentes, né? Como a gerência de dados espaciais, né? Que está entrando em contato diretamente com o banco de dados geográficos. Você tem toda a entrada, integração de dados, tem visualização. Tem que ter componentes de consulta e análise espacial. E tudo isso integrado com a interface, né? Que é através do sistema de informação geográfica. Um outro livro bastante interessante também, né? Onde Longley, está a seguinte definição. Então, o sistema de informação geográfica são ferramentas baseadas em computador para coletar, né? Armazenar, processar, analisar e visualizar a informação geográfica. Então, descrever um pouco mais, separado cada uma daquelas etapas, mas aqui a gente está falando que é coleta, armazenamento, né? Através de um banco de dados geográficos, o processamento, né? Vários análises espaciais podem ser feitas e a visualização do dado geográfico. Então, por exemplo, naquele exemplo lá do Joe Snow, que ainda não utilizava uma ferramenta computacional, mas que ele conseguiu colocar as duas informações no mapa, você vai fazer uma visualização geográfica. Às vezes, apenas quando você... Até essa mesma coisa mais básica, que é você visualizar, nós somos muito bons para identificar padrões. Então, quando você coloca as informações espaciais no mapa, às vezes fica mais fácil a gente identificar esses padrões. E existem, obviamente, diversas ferramentas que nos ajudam nisso. Nesse mesmo livro, eu acho interessante que ele também coloca o sistema geográfico, os seis componentes do sistema de informação geográfica. Quando a gente pensa em sistema computacional, a gente gosta de destacar que o sistema computacional não é apenas o software. É o software, o hardware e as pessoas. Então, na computação, normalmente a gente usa os termos software, hardware e peopleware, para relacionar as pessoas. Aqui ele destaca o software, como se tem informação geográfica, que vocês vão utilizar e a gente vai ver um pouco do que diz. O hardware, a gente vai utilizar um computador. Você tem os dados, que é muito importante. Você tem metodologias e procedimentos de como você vai analisar, capturar esses dados. E você tem os profissionais, né? Eu espero que sejam todos vocês que estão vendo essa disciplina agora, que são os profissionais que são capacitados para utilizar o software, o hardware, os procedimentos e os dados de forma correta. Aqui a gente tem alguns exemplos de SIG, né? A gente tem aqui o TerraViu, uma versão mais antiga do TerraViu, né? Acho que essa era da 3, né? Acho que já é um pouco mais nova, já. 5. Então, o TerraViu é um sistema de formação geográfica do INPE, né? Da família da TerraViu, então eu conheço o TerraViu desde 2002, né? Quando ele era um visualizador bem simples. Ele está cada vez mais com mais recursos e mais fácil de utilizar. Eu fiquei bastante feliz da última vez que eu baixei e utilizei, achei que ele está muito interessante. Aqui a gente tem uma ferramenta proprietária, o ArqGIS, caríssimo, é um custo bem alto. Então, tem grandes empresas que podem pagar e acredito que vale a pena o investimento. Porém, para aprender, a gente tem muitas ferramentas aí muito próximas de qualidade, que é, por exemplo, o TerraViu, o QGIS, né? Ou o SPRING, que é uma ferramenta mais antiga, então a forma de utilizar talvez seja um pouco mais difícil, né? Mas é uma ferramenta com muitos recursos, principalmente na área de postulamento de imagem. Tem uma linguagem associada para fazer análise. É uma ferramenta muito, muito completa. Então, aqui a gente vai falar um pouco da arquitetura, né? Do sistema de formação geográfica. Então, a primeira geração do SIGS, né? Eles tinham uma API proprietária e eles acessavam... API a gente vem do inglês, né? Application Program Interface, então... A forma de ele acessar os dados era proprietária. A gente não sabia como é que esses dados estavam armazenados. E aí você tinha arquivos, formatos deles próprios, onde que eles armazenavam geometria, índices, atributos. Tudo em sistema de arquivos proprietários. A segunda geração, né? Então, o próprio SPRING, do INPE também, ele começou nessa geração aqui. Então, você tinha... Os dados, os atributos, os bancos de dados não espaciais armazenados no banco de dados não espacial, né? Que era o que era mais comum, que tinha no momento. Só que as informações geográficas eram armazenadas em um arquivo à parte. Então, você tinha que manter tanto um banco de dados, quanto você tinha que manter os arquivos. Atualmente, a gente consegue armazenar tanto as geometrias, quanto os atributos, tudo no mesmo banco de dados, e tudo utilizando uma linguagem chamada SQL, que é aquela linguagem que a gente falou aí na primeira unidade, que vocês experimentaram um pouco. Então, aqui é a questão da representação do computador. Aqui é um slide interessante, que era do Gilberto Câmara, eu acho ele bastante interessante, que ele fala, faz um pouco da indagação. Então, a gente, como é que a gente vai representar o mundo? Há muito tempo, é que as pessoas representam o espaço, através de mapas. Então, uma forma de a gente pensar, será que a gente vai pegar o mundo, representar o mapa, e depois a gente vai digitalizar esses mapas? Então, pegar o mapa, ter um mapa digital? Não. Não é essa a forma que a gente trabalha. Então, a gente tem que sair direto do mundo real para o computador. E esse computador aqui, que o Gilberto Câmara colocou, é um computador bastante antigo. Não sei se esse é algum computador do IMP da época, do Citing. Então, eu não quis mexer, não, porque eu achei bastante interessante. Então, como a gente precisa representar o mundo diretamente no computador, vem a questão dos modelos. Como que a gente vai representar aquilo? Pessoas podem modelar, uma determinada coisa pode ser modelada diferentemente, dependendo da pessoa. Então, aqui mostra algumas formas de você representar aquele mundo. Você pode representar através de modelos de tal de terreno, geometrias, dados matriciais. Então, existem um monte de formas de você representar o mundo. Então, o mundo real é extremamente complexo. É só conseguimos capturar parte da realidade através de modelos e abstrações. Então, é importante destacar que o modelo não é o mundo. O mundo é algo que, filosoficamente, eu não vou entrar em detalhe, porque eu não sou filósofo, mas o mundo é algo, talvez, muito difícil da gente tocar. A gente sempre cria um modelo do mundo, e o modelo que vai para o computador é um modelo muito mais simplificado, porque o computador, diferentemente do que as pessoas que não são da computação podem imaginar, mas o computador é uma máquina bastante limitada, só que ela é uma máquina rápida. Ela faz coisas simples, de forma muito rápida, e fica parecendo que são inteligentes, mas as máquinas são limitadas, e a gente tem que simplificar bastante o mundo para representar nesses computadores. Por exemplo, a própria linguagem pode ser compreendida como abstração. Uma coisa que eu acho interessante, mesmo existindo uma infinidade de árvores, a gente consegue distinguir uma árvore quando vemos uma. Então, você aprende reconhecendo uma árvore, depois você já reconhece outra. Então, a gente criou um modelo mental de como é uma árvore, e a gente consegue distinguir isso. Muito filosófico, né? Quem dera. Então, para resolver o problema, é necessário escolher uma abstração da realidade. Então, a gente sempre tem que escolher uma abstração que se adequa melhor àquele problema. E outra coisa aqui, destacando, lembrando que a observação e a medição desempenham um papel importante nessa abstração. Então, quando a gente está abstraindo, a gente vai ver o que a gente está analisando e o nível de medida que a gente vai usar para aquele mundo. Então, a abstração é um processo mental que consiste em escolher ou isolar um aspecto determinado de um estado de coisas relativamente complexo, a fim de simplificar sua avaliação, classificação ou para permitir a comunicação do mesmo. No sistema de formação geográfica, a gente pode entender a modelagem em diferentes níveis. Então, vamos começar aqui um pouco mais, tornando as coisas um pouco mais concretas aqui. Então, a gente sai do mundo real, né? Consiste de fenômenos geográficos reais, como rios, cidades, montanhas, fenômenos sociais, né? A violência, uma pandemia, tudo isso são fenômenos. E a gente precisa, né? Então, aqui a gente detalhando, né? Então, o fenômeno geográfico são todos aqueles que possuem tempo e espaço bem definido, né? Então, a temperatura ao meio-dia no local, na altitude, 34 graus e 35 minutos norte, longitude 120 graus. 0 minutos oeste, era 19 graus Celsius, né? Então, eu peguei do livro. Então, você tem uma localização bem definida, né? Então, você tem aí uma informação. A altitude do Monte Everest é de 8.848, né? Então, essa informação, ela é uma informação que muda com o tempo? Ela tem uma localização, né? Então, e ela pode mudar com o tempo, né? Só que o tempo que ela muda é um tempo muito maior do que a nossa vida aqui na Terra, né? Então, eu não sei de quanto em quantos anos que a gente... Mas, talvez, daqui a 100 anos, essa medida seja um pouco menor ou um pouco maior, né? Então, ela, de fato, ela está mudando. Às vezes, a gente não coloca, explicitamente, a data e o tempo, né? Mas, isso eu estou meio de forma implícita, né? A gente está dizendo que agora ele é esse valor. Depois, a gente sai do mundo real, a gente vai para o mundo conceitual, né? Então, a gente vai descrever os conceitos formais com os quais as entidades geográficas podem ser modeladas. E aí, esse aqui, pessoal, parece meio filosófico, mas é importante, porque a gente vai ver, né, na segunda aula, a gente vai começar a ver um pouco mais de modelagem e mostrar isso um pouco da forma prática para vocês. E na terceira aula também. A gente vai ver que está tudo muito ligado e importante esses conceitos básicos aqui. Então, existe um mundo, né? Então, a gente está brincando. O que é que existe lá fora, né? Então, depende do que você está olhando, né? Então, existe uma visão da gente ver as coisas como algo contínuo que está mudando na toda superfície da Terra, né? Que é a topografia, as altitudes, né? Então, em qualquer ponto da Terra que você meça, você vai ter uma altitude ali, né? Então, faz parte dessa topografia. E você pode dar nome para as coisas, né? Então, nós gostamos de dar nome para as coisas. E aí, você tem que definir uma coisa, por exemplo. Ah, tem uma montanha, aqui ele colocou a montanha Alps, o Monte Blanc. Então, eu tenho duas montanhas. Então, em algum momento, acaba uma montanha e começa uma outra montanha. Aqui no Brasil, a gente poderia falar o Pico das Agulhas, o Pico dos Marins, lá em São Paulo, que é uma região que eu conheço. Mas, é alguém em algum momento da limitória. Aqui começa um, aqui termina o outro. Então, essa visão de objeto, né? Que você consegue distinguir ele. Então, quando você imagina o mundo como algo que continuamente muda em todas as perfis da Terra, você está falando de campos, fields, geofields, ou geocampos. E quando você tem, distingue nomes, né? Então, você fala o Maranhão. Então, existe algo que é o Maranhão, região que compreende o estado do Maranhão. Existe algo que não é o Maranhão. Você pode estar lá no Piauí e você fala, eu não estou no Maranhão. Ou você está aqui em São Luís, eu estou no Maranhão. Então, você tem um objeto, ele tem delimitado, né? Bem definido o que ele é. Então, a gente tem essas duas visões, né? Quando a gente vai modelar um dado. A gente pode entender que aqueles dados são objetos discretos, né? Então, representa um mundo com objetos com limites bem definidos, sobre um espaço vazio. Então, entre um objeto e outro objeto, não pode não existir nada. Ou é um campo contínuo. Representa o mundo real como um número finito de variáveis, cada qual definida em cada posição do espaço. Então, é como se você imaginasse o mundo com uma malha em cima da Terra e você consegue medir em qualquer ponto. Então, um exemplo comum de campo contínuo são as imagens satélites, né? Então, o sensor que está lá pendurado no satélite, ele vai varrer uma região e para toda aquela região ele vai tirar uma medida. E um exemplo comum de objetos discretos são mapas geopolíticos, né? Então, geopolíticos porque é uma definição política, né? Em algum momento as pessoas definiram o que era o Brasil, o que não era o Brasil, o que era a Colômbia, né? O que há muito tempo atrás é que era todo um continente, né? Uma região, mas... Essa divisão política, onde que é o Brasil, onde que é a Colômbia, onde que é o estado de Amazonas, onde é o estado de Pará, alguém que delimitou aquilo, alguém que definiu. Onde começa, onde termina. Mas você tem aqui objetos. Então, esses objetos e campos, eles refletem lá quando você vai trabalhar com o SIG, né? Então, lá no Spring, a gente tem os conceitos de rede, geocampo numérico, geocampo temático, coleção de objetos, chamado de mapa cadastral lá, os geocampos numéricos, né? Como imagens, como caso particular. No ArcGIS, a gente tem coleção de objetos, chamado de features, ou feições, né? Os termos utilizados no ArcGIS, acabou indo muito pro... Até pra... Pro QGIS, por exemplo. Então, esse termo de feições é o mesmo termo que a gente utiliza lá no QGIS. Os campos são chamados de superfícies, né? De surface. E as imagens também são modeladas como casos particulares de campos numéricos. As redes também podem ser incluídas. No modelo OpenGIS, né? Então, o OpenGIS é um consórcio aberto, né? Que trata de dados geográficos. Os campos são chamados de coverage, né? E a coleção de objetos é chamada de feature collection, né? De feições também. Apresentação. Então, existe um outro nível, né? Que pode especificar questões visuais, né? Então, mapas que vocês vão ver, talvez, mapas temáticos, São mapas que você, depois de categorizado, você pode associar cores, né? As espessuras. Então, esse é o nível de apresentação do dado geográfico. E, por fim, a gente tem o nível de implementação. Então, agora a gente tem aqui pra estrutura de dados, né? De como a gente vai armazenar isso. Então, existem duas estruturas básicas, né? Então, você pode representar os dados como matrizes e como vetores, né? Então, normalmente, matrizes são usadas pra representar campos contínuos. Então, matrizes... Imagina uma matriz. Você tem linha e coluna, né? Então, por exemplo, aqui você tem linha e coluna. Cada célula aqui, você pode associar um valor, né? Então, você tá aqui uma representação usando a ideia de geocampo. Ou você pode usar estruturas vetoriais, né? Então, estruturas vetoriais é formada por linha, ponto, polígono. Então, você pode demarcar aqui os limites, né? Dessa representação. Então, quando você trabalha com matrizes, né? Então, aqui é uma figura que eu acho bastante interessante. Então, vai ter sempre momentos assim, né? Às vezes, você vai ter uma célula que tá toda dentro de uma região. Você pode ter células que têm, por exemplo, duas classes diferentes, né? Você tem aqui solo e água, né? Então, você vai ter que classificar isso aqui como solo ou como água, né? Ou você pode usar uma outra abordagem e falar que tem 0,5 de água e 0,5 de solo. Então, isso tudo faz parte da modelagem, de como você vai entender o mundo. Então, quando a gente fala de matriz, vocês vão vir falar sobre coisas como resolução espacial. E quando a gente tem os sensores, né? Dos satélites, a gente tá falando da resolução espacial do satélite, né? Qual a região que aquele sensor consegue distinguir e ler, né? Diferentemente, que são os pixels. Então, quando a gente tá trabalhando com matrizes, né? A gente vai guardar isso, normalmente, em arquivos, né? E pode exportar em arquivos, exportar pro banco de dados. E quando a gente trabalha com banco de dados, pra imagens e matrizes, é muito comum usar geotiff, o grid-extended-file, ou ponto-team de triangulização, ponto-image. E atualmente, tem um formato definido também pelo OGC, que é o dial package. Esse dial package, ele consegue armazenar tantas matrizes quanto dados vetoriais. No caso de vetores, a gente tem algumas primitivas, né? As primitivas mais básicas são o ponto, polígono e as linhas. Então, as linhas, a gente tem, normalmente, o ponto, são vários pontos ligados, né? Que representam uma linha. Pode ser chamada também de line-stream. E aí, pra você conseguir representar coisas com curvas, a gente vai ter que ter mais pontos, né? Esse aqui é um ponto, quer dizer, uma questão que, às vezes, pode deixar com o teu mapa um pouco mais ineficiente, né? Porque ele vai ter que ter muitos pontos pra representar as curvas, né? E os dados vetoriais, você usa em arquivos, né? Quando você tem que exportar. Atualmente, ainda é usado muito o formato de shapefile. O shapefile é um formato de dados vetoriais criado pela ArqGIS, pela empresa Esen, né? Que é criadora do ArqGIS. E como o ArqGIS é um... Ainda é, né? Um sistema de informação geográfica muito utilizado e uma grande referência nessa área, esse formato, até hoje, é um formato bastante utilizado pra intercâmbio de dados. Tem também o formato KML, né? Que pertence a Google, que é usado lá no Google Maps, no Google Earth. E também, né? Dado o crescimento do Google pra publicação de dados geográficos na web, é um formato também bastante usado. Tem o DWG, tem o .nif, tem o MapInfo, que é um outro sistema de informação geográfica. E também o Dialpackage, né? Também é bastante indicado atualmente pra utilizar. Então, o shape é um formato antigo e com bastante limitações. O Dialpackage resolve bastante das limitações do shape, porém, o Dialpackage, ele não é um banco de dados geográfico, né? Ele continua sendo um arquivo. Então, nessa aula, pessoal, o que é importante ter ficado claro? O que são os sistemas de informação geográfica? Onde os bancos de dados geográficos se inserem nesses sistemas, esses aqui, o banco de dados geográficos, formam a base ali do sistema de informação geográfica, banco de dados geográficos. A diferença conceitual entre os modelos de objetos e de campo, né? E como isso se reflete na escolha da estrutura de dados vetoriais e matriciais. Então, a gente termina por aqui, né? Bons estudos aí. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre modelagem de dados geográficos. E na terceira aula, vai ser mais prática, quando a gente vai começar realmente construir nossos bancos de dados geográficos. Até a próxima!